Oi, como cê tá? Quero saber a coisa da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias, gambo na minha Oi, como cê tá? Quero saber a coisa da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias, gambo na minha E eu quero saber a coisa da sua calcinha E não nego que eu vou te deixar molhadinha Então senta, faz um macetinho na minha peça Representa que hoje o menor se te maceta Louca pra me, louca pra me dar Louca pra se dar Hoje, que o carro bicho vai virar motel Faço essas danadas, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel E o carro bicho vai virar motel Faço essas danadas, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou cruel O mais brabo de Santa Catarina O cara das mudanças só pra começar, hein? Esse bala chegou, computaria, não via, se joga Esse bala chegou, computaria, não via, se joga Mulher, libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Hoje que você, você tá? A piroca, a dor maloca Hoje que você, você tá? A piroca, a dor maloca Vai, 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 vai Vai, vai, vai O mais brabo de Santa Catarina Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Que essas amigas solteiras vim, eu vou tacatataté Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Que essas amigas solteiras vim, eu vou tacataté Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Que essas amigas solteiras vim, eu vou tacataté Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Que essas amigas solteiras vim Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Para chucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com uma musicão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Dá caô Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Que eu te salvo forte Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é...